Música Oi, estamos no canal Sem Telha de Lina Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Como você está? Sente de forma confortável e respire relaxando todo o seu corpo Inspire profundamente Respire longa e calmamente Deixe sua respiração seguir no seu ritmo natural Respire contando de 1 a 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 20, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 19, 22, 23, 24, 27, 21, 22, 23, 24, 26 6, 7 Solte Agora, vamos às afinações para melhorar o seu dia, a sua manhã E ao longo de toda a semana, você pode repetir as afinações a cada vez que você atua Tudo bem? Afirmações Eu sou uma pessoa forte e saudável e estou sempre bem disposto e feliz. Eu mudro meu corpo, mente e espírito de forma saudável e positiva. Hoje é um novo dia para realizar novas conquistas e ideais. Eu sou uma pessoa feliz e transfiro alegria e felicidade por um passo. Eu consigo realizar e planejei tudo o que me propus durante todo o meu dia. Eu tenho todas as informações que preciso para resolver os desafios que surgirem ao longo do caminho. Eu tenho o conhecimento necessário e a força mental e espiritual para tomar decisões inteligentes para minha vida hoje. Eu faço as escolhas certas do dia, usando a minha sabedoria interior e a inspiração divina. Eu tenho tudo o que preciso para fazer de hoje um grande dia na minha vida. Eu quero, eu posso e eu consigo. Mas é porque esse dia seja maravilhoso. A cada respiração que você faça o mundo interno, você pode sempre utilizar as afirmações como forma de ter um dia mais agradável, inspirado. Eu espero que tenha feito sentido essas afirmações para você. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!